Bom dia, sexto ano, tudo bom? Então tá bom. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito legal. Vamos falar nas maneiras que a gente tem para falar da hora. Se alguém te perguntar, what time is it? Você vai saber como responder. Se alguém falar para você que horas são, você vai conseguir entender também. Então, primeiro, antes da gente começar a falar propriamente dos horários, eu queria comentar uma coisa, uma diferença entre a maneira como a gente trata o horário e as pessoas lá nos Estados Unidos tratam o horário. Então, aqui no Brasil, a gente pode falar a hora ou o horário de duas maneiras. Usando o sistema de 24 horas, quando a gente não quer que tenha erro, por exemplo, eu acho que é, sei lá, é um horário de tarde, tipo 3 da tarde, eu posso falar às 15 horas. Por quê? Porque são 3 horas depois do meio-dia, 3 com 12, 15, 15 horas, né? Então é um sistema de 24 horas, né? Em que 12 é o meio-dia. Aí é tranquilo. Você não vai errar. Você vai saber que 15 são 3 da tarde. Não vai ter que diferenciar entre 3 da tarde e 3 da manhã. Ou se a gente usar o sistema de 12 horas, a gente tem que ou saber pelo contexto. São 3 da tarde ou 3 da manhã. Ou falar. Ai, 3 da manhã, tocou o telefone aqui. Ai, um inferno. Ou, ai, às 3 da tarde, chegou a visita, demorou para ir embora. Com horror. Você entendeu? Então, eu vou ter que falar da manhã, da tarde, da noite, etc. Lá nos Estados Unidos, as pessoas praticamente não usam o sistema de 24 horas. Só quem usa, vamos dizer, para falar horário de avião, então no aeroporto, você vai ver, avião, trem, ônibus, etc. Ou no meio militar, eles usam bastante o sistema de 24 horas. Fora isso, as pessoas não usam. E daí, eles usam tipo um código, uma siglazinha, para indicar se aquilo é antes do almoço, ou antes do meio-dia, depois do meio-dia. É aquele AM e PM que a gente vê em despertador, relógio digital, essas coisas. Vocês já devem ter visto. Mas você sabe o que quer dizer? Vamos aprender hoje. Olha lá. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. O nosso relógio analógico, esse relógio aqui de ponteirinho, todos os dias, porque a gente tem 24 horas, ele dá duas voltas completas. Não o ponteiro grande, né? Porque o ponteiro grande, ele dá uma volta completa a cada hora. Então, ele dá 24 voltas completas. Mas o ponteiro pequeno, por quê? Porque nós temos 12 horas aqui no relógio. A gente não tem 24 segmentos no relógio. Nós temos 12. Então, ele tem que dar duas voltas. Uma volta da meia-noite ao meio-dia e a outra do meio-dia até meia-noite, não é? Mas repara que na hora que o dia começa, ou seja, lá pelas 6 da manhã, o ponteiro pequeno já tá na metade da volta. Ou seja, pra ele chegar no começo da volta, ou no final da volta, ele ainda tem que andar metade da volta, né? Só que, pra ele chegar no 12, faltam 3 horas, que é mais ou menos um quarto do dia. 3 horas, um quarto do dia, mas é metade da volta. Ou seja, ele tem que andar o dobro das horas. Vamos assim, pensar, né? Então, pra ele chegar no meio-dia, então ele vai rodar aqui, rodar, 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 pra chegar no começo da nossa volta ali, tá bom? Então, vai ser meio-dia. Meio-dia, em inglês, é noon. E é por isso que o período da tarde a gente chama de afternoon. Olha a coisa linda. Afternoon, depois... After é depois. Depois de noon, depois do meio-dia. Lindo isso, hein? Nunca mais você vai esquecer. Afternoon é depois do meio-dia. Legal. E o horário? E é o horário que o sol tá apino. Ele tá a 90 graus aqui em cima da cabeça da gente. É o horário que a sombra é a menor possível, né? A gente chama esse horário de meridian. Tá bom? Meridian. Legal? Daí, o que eu vou te falar? Entre o meio-dia e a meia-noite, entre o meio-dia e a meia-noite, todos os horários vão ser post-meridian. Ou seja, após o meridian, após o meio-dia. E é por isso que ele vem com o símbolo PM. Bacana, hein? Então, PM quer dizer pós-meridian, que é após o meio-dia. Legal? Não esquece mais, então. Ó, do meio-dia até a meia-noite. É pós-meridian. Do mesmo jeito, se eu pensar da meia-noite até o meio-dia, então, da meia-noite até o meio-dia, é o segundo ciclo, é a segunda volta, né? Aí, vai ser antes do meridian. Ante-meridian. Olha, em latim também. Então, a gente usa o latim pra poder falar em inglês. Ai, que coisa doida, Rachel. É, mas funciona, né? Então, ó, gente, antes do meio-dia, ante-meridian. Mas começa de noite, começa lá na meia-noite. Então, vamos olhar aqui o esqueminha. Ó, percebe que aquele período que eu tô identificando como AM, metade dele é de noite e a outra metade é de dia. E o período que eu tô identificando como PM, metade do período é de dia e a outra metade é de noite. Então, gente, AM e PM, AM ou PM, não tem nada a ver com dia e noite. Repararam? Não tem como, porque tem de tudo nos dois. Tá? Eu tenho que pensar antes do meio-dia ou depois do meio-dia. Entre a meia-noite e o meio-dia ou entre o meio-dia e a meia-noite. Tá bom? Então, é isso que eu tenho que pensar na hora de falar AM ou PM. Legal? Vamos ver se você tá craque nisso. Olha lá, a menininha, ó, ela tá acordando a hora ali no relógio, sete e trinta. Mas é seven-thirty AM ou seven-thirty PM? Pensa aí comigo, ó. O céu tá claro lá, ela tá acordando, deve ser sete e trinta da manhã. Sete e trinta da manhã é AM ou é PM? AM, isso. AM. AM. Bacana. Agora, ela tá comendo cornflakes, ela tá tomando suco de laranja, deve ser o café da manhã, né? Então, oito e quarenta e cinco ali no relógio. Então, eight-forty-five, AM ou PM? Tá de manhã, gente, porque ela tá tomando café da manhã. É AM ou é PM? Isso. AM. Bacana. Agora, lá no relógio, são duas e trinta. Two-thirty. E as duas menininhas estão na praia, estão brincando de fazer castelinho e tal. Tá de dia, óbvio. Mas é two-thirty AM ou é PM, gente? São duas e trinta da tarde ou da madrugada? É antes ou é depois do meio-dia? pós-meridian. Muito bom, muito bom. A próxima. Agora, são seis e cinquenta. Ai, mas Rachel, o ponteiro pequenininho tá quase no sete. É, mas o ponteiro grande tá quase no doze. É por isso que o pequenininho tá quase no sete, né? Porque ele vai andando devagarzinho. Ele não fica aqui no seis, fica, 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 e na hora que chega no doze ele dá um pulão. Ele vai andando devagarzinho, né? Então, gente, presta atenção. A menina tá comendo frango, brócolis, saladinha, não sei o quê. Deve ser um jantar, hein? Será que são seis e cinquenta da manhã ou seis e cinquenta da noite? Da noite. Seis e cinquenta da noite é seis e cinquenta da manhã ou seis e cinquenta da manhã? Ótimo. Seis e cinquenta da manhã. Seis e cinquenta da manhã. Próxima. Agora a menininha já tá na cama de volta. Olha lá na janela. Tá escuro. Tem até lua e tal. Então, onze e cinco. Eleven ou five. Gente, mas são eleven ou five a.m. ou p.m.? Esse eleven ou five tá entre o meio-dia e a meia-noite ou entre a meia-noite e o meio-dia? Tá entre o meio-dia e a meia-noite, né? Então, vai ser p.m. também. Percebem? Então, é esse o raciocínio. Gente, vocês já estão craques em dizer a.m. ou p.m. E se o ponteirão tiver lá no doze, também tá uma moleza, hein? Super fácil. Por quê? Porque aqui sempre vai ser o clock. Eu não tenho que falar os minutos, né? Tudo é o clock. Mas, e se eu mostrar esses relógios aqui? Eita, Rachel. Aí lascou, né? Sabe por que que lascou? Porque um tá no cinco, ou tá no três, ou tá no set. Como é que fala isso, Rachel? Vou te ensinar. Presta atenção. Olha lá. Esses risquinhos aqui, os doze riscos mais grossos, indicam as horas. Não é isso? Então, aqui em cima tem o doze. Aí tem one, two, three, four, five, six. Aqui embaixo, seven, eight, nine, ten, eleven. Twelve again. Bacana. Mas e os minutos? Tá vendo que tem os risquinhos menores? Cada volta do ponteiro grande, que é o dos minutos, vão ser sessenta minutos. Então, faz sentido, né? Cinco vezes doze, sessenta. Ou seja, cada cinco, cada um da hora, ou seja, quando ele chega aqui perto do um, são cinco minutos. Então, aqui em cima, quando ele tá aqui, é no zero. Então, é o clock. Aí, ele chega aqui, onde tá o um. Aí, é five minutes. Legal. Quando ele chega no dois, é ten minutes. Quando ele chega no três, é fifteen minutes, que eu acabo chamando de a quarter. A quarter, porque é um quarto de volta. É um quarto de volta. Tá bom? Aí, ele chega aqui, no quatro, quatro, twenty minutes. O cinco, twenty-five minutes. No seis, gente, aí é thirty minutes or half. Half, por quê? Porque é meia volta. Legal? Para todos esses horários, aqui, na primeira metade do relógio, eu vou falar a hora assim, eu vou falar qual é a hora e vou falar quantos minutos após essa hora. Dessa maneira aqui, minutes past hour. Então, vamos imaginar que a hour é, então, a hour é, sei lá, six, né? Então, se for five minutes past six, eu vou falar five past six. Se tiver aqui no dois, ten past six. Se tiver aqui no três, a quarter past six. Então, eu pego a hora e eu falo minutes past essa hora. Tranquilo, né? Até o half past six. Legal. Mas daí, o ponteiro continua andando, né? Ele vai andar pro thirty-five minutes, pro forty minutes, pro forty-five minutes, que vira a quarter também, pro fifty minutes, pro fifty-five minutes. Só que, pra segunda metade, eu já começo a falar a hora diferente. Por quê? Porque eu começo a contar quantos minutos faltam pra hora seguinte. Então, se a hora é seis, aqui, eu vou fazer a hora mais um. A hora mais um é sete, não é? E daí, eu vou falar assim, ó, minutes, só que eu vou ter que subtrair, to hour mais um. Então, olha, presta atenção, o minutes não vai ser thirty-five, eu vou pegar o sessenta e tirar thirty-five. Então, fica twenty-five to a próxima hora, to seven. Ou, twenty to seven. Aqui, a quarter to seven. Vocês repararam que é exatamente espelhado, ó, aqui tem twenty-five, aqui tem twenty-five, aqui tem twenty, twenty. A quarter, a quarter, ten. Então, quando é cinquenta minutos, ten to seven. Aqui tem five, aqui vai ser five to seven. Ficou tranquilo, gente? Então, olha, e daí, quando eu chegar aqui, vai ser seven o'clock. Aí, eu começo de novo. Five past seven, ten past seven, a quarter past seven, e por aí vai. Quando o passado half, vai ser twenty-five to eight, twenty to eight, a quarter to eight. Vocês viram que o número vai diminuindo aqui? Por quê? Porque está faltando cada vez menos minutos para a próxima hora, para a hora seguinte, né? Para a hora mais um. Tá bom? Aqui eu vou usar a hora mesmo, e aqui eu vou usar a hora mais um. Entendeu? Então, tá bom. Então, ó, presta atenção. Para o lado rosinha aqui, essa cor aqui meio creme, que é o lado do, da primeira metade até o half, eu vou fazer past e a hora. Presta atenção, ó, se eu tenho no relógio digital dez e vinte e cinco, ten, twenty-five, eu vou falar twenty-five past ten. Bacana, não é? Twenty-five past ten. Ele inverte. Se eu tenho six fifteen no relógio digital, vai ter, eu vou falar a quarter past six. Tranquilo? Olha lá, do mesmo jeito, na segunda metade, que eu falei pra vocês que a gente começa a contar quantos minutos faltam pra próxima hora, então não vai ser past x, vai ser two, e daí a hora mais um. Vamos olhar de novo, atenção, ten thirty-five vai ser twenty-five, lembra que é sixty minus thirty-five, tá? Twenty-five. Então, twenty-five to, ó, a hora mais um, aqui é a hora mais um, eleven. Six forty-five vai ser a quarter to, hora mais um, eleven. Entenderam, gente? Tranquilo, não é? Então, vamos lá, agora você vai acertar, você vai saber aqueles que eu mostrei. Olha lá, o ponteiro pequenininho tá marcando a hora one, né? E esse aqui tá marcando no cinco, o cinco é twenty-five, então é twenty-five past one. Isso, o próximo você que vai me falar, hein? Que horas são aí? Isso, a quarter, ó, a quarter past six, é o ponteirinho que tá rodando, tá bom? É ele que eu vejo até a metade e depois da metade, o ponteirinho não, o ponteirão, o ponteirinho, tanto faz onde ele tá, ele só tá me contando a hora, tá bom? Então, aqui é a quarter past six. O próximo, ih, passou da metade, Rachel, então eu tenho que pensar, a hora, ó lá, é o três, tá vendo que ele já andou, ele já tá na metade aqui, mais da metade, já tá mais pro quatro mesmo, né? Então, é o três mais um, quatro, e aqui eu faço a contagem regressiva, ó, sessenta menos trinta e cinco, dá vinte e cinco, lembra que é, é espelhado, né? Se aqui é vinte e cinco, aqui é vinte e cinco também, tá bom? Então, é twenty-five, two, four, exactly. Ok, a próxima. Opa, esse aqui é bem no meio, então aqui, ó, é half, e até o half eu faço past, half past, e daí é só a hora, half past, eight, isso. A próxima, opa, agora o ponteirão tá aqui do lado de cá, aqui, gente, falta um quarto de volta, então, a quarter to, que horas que vai ser? One, very good, a quarter to one. E o próximo? Ó, lá no quatro, quatro e cinco, vinte. So, twenty past eleven. Very good, very good. Mas se eu fizer ao contrário, se eu falar pra você, coloca aí o ponteiro no twenty past eleven. Twenty past eleven. O ponteirão vai ter que tá, onde? Isso, ah, o ponteirinho, desculpa, o ponteirinho passado um pouquinho do onze, né? Do eleven. E o ponteirão? No quatro, isso. Olha lá, a quarter to three. A quarter to three. O ponteirão vai ter que tá, o ponteirinho, desculpa, vai ter que tá, quase no três, exato. E o ponteirão? Isso, gente, no nove, no nove, porque o nove é o quarenta e cinco, né? Uhum. Vamos lá. Half past eight. O ponteirinho. Ok, entre o eight e o nine. Opa, eu errei aqui. Gente, tinha que tá aqui, ó. Fale a nossa, hein? E o ponteirão? No six, exatamente. Thirteen past ten. Oh, Rachel, agora você também já sacaneou, hein? Thirteen past ten. Onde vai tá o ponteirinho? Pouquinho passado do ten, né? Ali, isso. E o ponteirão? Então, três risquinhos pra cada dois, ó. Tá vendo esses risquinhos menores? One, two, three. Por quê? Ten, eleven, twelve, thirteen. Vai ter que tá aqui, ó. Hum? Isso. Muito bom, hein, gente? Five to five. Como assim, Rachel? Five to five? E esse A daqui. It's five to five. Isso, gente. Five to five. Eu vou ter que tá com o ponteirinho quase no cinco. Quase, mas não chegou ainda. E o ponteirão? No onze. Muito bom. Isso mesmo, gente. Legal. A atividade da apostila é a atividade da página dezoito. Mas eu não quero que vocês façam como no exemplo ali. Eu quero que vocês respondam com uma frase completa, tipo, It's five past one, por exemplo. E eu quero que coloquem p.m. ou a.m. Tá bom? Combinado? Legal. A atividade da aula, vou colocar uns relógios analógicos no formulário, e você vai ter que responder. What time is it? Eu quero que me fale... Não, vai dar pra saber se é a.m. ou p.m., né? Então, você só vai falar a hora. Por extenso tudo, tá bom, gente? See you online.